Hey! Eu não me esqueci de destruir a luz Mas antes, eu queria mostrar essa imagem aqui que talvez não tenha ficado muito visível Na thumb do vídeo que eu to postando aqui Por que adultos rejogam RPGs de 30 anos atrás, né? Mas eu não vou botar isso no título Uma sacotação, né? Geralmente as pessoas não gostam das coisas velhas Vídeo especial Se eu já dar uma olhada aí vai ficar bem da hora enquanto eu to gravando, né? Vou deixar o pano esse E esse meme aí que eu montei, né? Tipo... Eu botei algumas informações porque é legal ter essa contextualização O RPG é um gênero muito zoado, né? Você tem o novo e o velho atualmente, né? Antigos bons, da época do Super em diante até Final Fantasy 16 Que é essa porcaria na visão de muitos Eu acho que tipo... É mais do mesmo no geral, muito repetitivo e blá 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 E esses dados aqui, né? Tipo... A média de zerar um RPG é de 40 a 60 horas, né? Varia, mas é nessa média aí, né? E 70% desse tempo você fará coisas repetitivas E a única mudança às vezes de mapa, de cidade ou até inimigo É só a cor Assim... Te prende 40 a 60 horas Não necessariamente, né? Consecutivas ao longo do tempo E no vídeo eu abordo esse tema Então... Agora... Vamos nos afundar aqui no RPG Tá na hora Eu já ia abrir o Brawl Hollow Que... O Vício Malegno E agora sim Tá na hora do show Bom... Eu falei que eu ia voltar com o time pronto A gente vai aprontar o time junto O que é uma bosta Porque... Eu não sei onde tá os caras É isso, gente Mas eu vou caçar Eu vou mandar esses... Eu destruir esses dwarves obliterar Exódia E eu tô com... Um puta sono Eu só vou entrar aqui nessa batalha Só pra ver qual é o time dele Sai O Gilbert, cara Ele é um cara especial Então... Eu tenho um... Um vídeo só pra ele Dread Ancientient Acho que eu não vou botar esse cara Eu odeio esse cara Esse cara é um... Merda Só se move um Vou botar o Faun Que eu gosto Talvez o Unicórnio Talvez essa porra aqui E o Zell Beleza? E a Dread Tem quanto ele? 20... É... Ele é... Ele é... Deixei porque eu tô usando Eu falei que eu usar quanto? 40, né? Eu não lembro Irineu! Pô, Deus Eu vou usar 40 Vamos lá Tem mal A gente não quis ser rude Mas... Eu não lembro Não... Ai... Complica, né? Bom... Eu já vou ter a base pra não me dar problema, né? Né? Eu acho que sim Eu tô... Mestre do Universo E assim... E assim... Eu... Ainda poderia melhorar mais ainda Minha tropa mais Mais, mais, mais Mas não muito também, né? Bom... Abri a calculadorazinha Se não não jogo Fazer os cálculos Fazer os cálculos Porque... Eu já não... Tenho capacidade De fazer conta de matemática de cabeça Let's... Go, 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 go! Uma coisa legal desse jogo É que tem muita quest Ainda tem quest Pra cá Eu não vou fazer Olha isso Tá Mas... Olha isso Isso é muito da hora Muito bom te dar O side realmente Ele é divertido Ele tá ali entre equilibrado Um começo difícil Um final E tem muitas coisas Que eu não peguei, tá? Agora vamos pra... Aralon E ver o que... Merda que tem Eu já defini as merda Que eu quero de time Assim... Elfo É ok Mas são fracassados, tá? Vamos ver se... Eles fazem milagre aí Vamos ver... Vamos ver... Será? 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 Consegue fazer um milagre? Uma tropa lixosa dessa? Dois? Eu tenho um caixa aqui Vamos daqui Aqui Eu pego aqui Papapá 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 Não se ele me der pra 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 não ver dentro Papapá 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 Esse cara aqui acho que ele nem me dá nada não Não me dá urso, não me dá animal Não Não Eu vou fazer segmentado aqui, essa é uma das melhores partes do jogo, é legal você ter doido Eu vou fazer segmentado aqui, o que é que eu vou fazer aqui? Que lindo! A foda do Aralan é isso, que lindo! Fechado, que lindo! Nesse jogo você pegar Elfa é uma coisa imbecil de um bolsão Eles não saiam nem da luz, olha no contexto de RPG Elfa é do mal Mas aqui nesse King's Bond, eles são tipo uma força de resistência E aí fica essa fatifaria Vou ter como me humilhar para achar O caralho é de um Elfo Cara, um desses Altar aqui Essas merda aqui Tem que me dar eles Mas o Joviel eu acho que também tem alguma coisa Então Então vamos, o vídeo vai ficar mais longo Vou ver se é uma bosta Todo mundo vem Eu acho Aqui tem que ter alguma coisa Ah, eu sei onde tem alguma coisa Um desses lugares aqui Um desses lugares aqui eu botei Cara Meu amigo como dono É aqui? Deixa eu ver Eu gosto dessa música cara Dos mapas desse jogo Bem bolado sabe? Equilibrada Vou falar um pouco alto Que eu acho que minha voz vai ficar meio abafada Mas... Irineu É... Deixa eu ver se o cara ainda tá aqui Me vem de alguma merda aí Vai Se vocês querem me complicar 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 Turma vem de alguma merda aí Hahaha A chama É... É o time aqui ó Fechou Porra Ei é o caralho Ei Dead Dead Caralho Tu tem noção do que vai enfrentar Vai enfrentar A... A... A tropa Seja gente Respeite rapaz Foda-se Quero dinheiro Nem que seja Mas já ganhou um bônus Caralho Deixa eu ver Quem vai ser que mais Da capitais Essa coisa aqui A ruim da drede Que ela pode botar pra dormir e tal Realmente é uma tropa Chata do caralho Então Um O que ele é P Chad Posso dar tpp né De nada De nada Deixa eu terá uma D... Eu vou! C... Eu vou! Vamos ver... Vou! É... Quantidade de arqueiro que esse... lazarinho tu tem Um milhão Caralho Isso Caralho o maluco tomou Ralf de pisada Insano Não lembrava que isso era possível Ah Por isso é que odeio ela Ah cara que ódio Que ódio Que ódio E aí seus elfos, mostra que vocês são muito empregaçados E aí doeu e 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 vou deixar aí cara vou ver se ela não dá nem magia, eu gostaria de um buraco magia mesmo até fora, vou morrer eu posso dar uma magia, não é nada relevante e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu não faz isso cara na moral qual problema então tem problema Ah, eu posso dar de espelho para dizer o mal É isso que eu vou fazer sobre o Tom off na cara Ah, eu perdi defesa, cara, que habilidade mais bosta que eu poderia ter. Perfeito. É porque eles não querem ter uma, só uma big da Mars, uma big da Mars. É na hora de correr, mas eu não posso, pera lá. Vai, pizinho. Então, mano, pá pá pá. Quinto. É... BOOM! Vou dar uma magia aqui, fodona. Eu não tenho magia de dano, cara. Sim. Não, eu tenho sim, cadê? Oh, mano, por favor. Sou madoush. Madoush. É fora, caralho. Tom. Tom. Ah, esse Miss, velho. Por isso que eu quero DRIGGER. Agora vocês estão entendendo, né? A parada que tem que ter DRIGGER. Por causa disso. Tem que ter. Não dá. O que acontece? Esse dano dessa Blade, ela é proporcional à quantidade de tropa. Por isso que é um lixo. E é isso. Não aguento, ele vai morrer. Easymente. Aeeeeee. Cara, eu perdi gente, hein. Mas é. Bom, agora eu vou começar a perder todo mundo. Deixar só o grandão. Porque ele é pequeno. DRIGGER. Vamos lá. Começar. A brincadeira começa agora. E é The Chip 16. 40.000 dividido por 16. Ah, eu posso ter 2.500 DRIGGERs. Mas não dá pra ter isso tudo. Então talvez eu vou segurar um pouco. Mas ela daqui então. A Dark Forest. Oito. Cinco mil. Holy moly. Holy moly. Metade da... É cinco mil mesmo? É, oito. Oito e cinco mil. Será que eu consigo fazer essa... Proeza de... De comprar... Bem pouquinho? Não consigo não. Ah, eu só consigo botar... Pera aí. Tive mais ideia. Tive mais ideia. Porra, eu sou um gênio. Cara, não dá pra fazer essa espalhaçada? Porque dinheiro termina o problema. Tá ligado? Então... Sou rico. Você é rico. Algum diferente. Algum diferente. Dá um gênio aí, né? Menininho. Eu vou comprar a DRIGGER. Que eu quero a DRIGGER. Porque ela é da Miss. Tá? Aceita. 150. Acho que é tudo, né? Vai faltar. Eu vou comprar toda a tropa dele. E vai faltar. Uma olhada é chip muito monstra. Mas eu tô... Dois meia meia. É, também nem tão monstra assim, né? 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 Esse ponto, né? Então, nosso amigo aqui. Deu dois meia meia. 150, né? Dois... Dois sessenta. Quarenta mil. Dois sessenta. Cento e cinquenta e três. Talvez eu pegue o unicórnio, tá? Umicórnio. 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 Apesar que eu gosto do imp, né, cara? Mais sessenta. Vai dar mais de mil. Vai dar mais de mil. Não. Meia meia meia. Eita. Isso aí. Isso aí é o escolhido, hein? É um número. Número sagrado. Meia meia meia. É o número. De Deus, sabia? Que. Seis seis vai dar. Nove. E aí nove. Vai dar três. Vai dar. Três nove. Seis. Foda, né? Mais eu sou ateu, então. GG. Agora... A gente tem que achar só a Dark. A Dark. Bom, eu acho que aqui não vai ter nada. Então vamos dar um podinho lá em Galil. É os únicos lados do jogo que tem Alfa, tá? Não, assim, pode ter outros, mas esses são os principais que eu quero dizer. E esse cara aqui é um bosta que nunca me vende nada. Eu não quero mais batalhar com ninguém. Agora é sério. Agora o papo é sério. Mas vamos ver. Eu tenho Quest aqui? O que? O Dragonfly. O que? O que? O que? O que? Eu vou até comendo esses bônus de novo. Porque é um bônus que tira minha defesa. É coisa de imbecil. Só precisa nem fazer essa Quest que dá bônus. E pra mim é muito... Meio não, né? muito inútil. Eu quero ela e quero tirar essa porra aqui. Mas eu preciso botar ela em algum lugar. E eu não tenho item. Ai, cara. Que chato. Não tem tropa, cara. Porra. Aqui deve ter... Aqui tem que ter alguma coisa. Só vamos. Ah, eu queria esse cara. É, cara. Não vai dar para montar. Hunter, esse é? Hunter. Não vai dar para montar essa fase. Bom. Eu consigo 1.900. Eu acho que eu vou de 1.900. Porra. Não é 2.500, mas... É Dread, né, cara? Dread é OP. Eu vou com ela assim. E ele tem 60 igual a ele, né? Então... Nossa, cara. Então... Põe tudo. Só vamos. Jogo. É ruim, irmão. Não. É... É, mire da rua. Qual velho safado? É, bora. Mora, Paladino! Cara, sabe o que eu acho meio zuado? A gente ter usado os heróis, tipo, só do primeiro Kaby Legends. Eu entendi a referência, mas... Era pra usar um pouquinho de Kaby. Essa é uma batalha divertida, sem nenhuma tropa grande opressora. A leadership deles é literalmente 40 mil também. Que foda. Pelo menos nessa tropa, né? Daqui a pouco eu vou ganhar nas outras, ultrapassa o universo. Bom, se ele summonar, eu vou ter que summonar também. Eu vou botar com a Morali Age Infinite. Quem? 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 Tchintin! 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 aqui tomar em uma tomar em uma boa tá legal legal negócio agulha acabei com um menino aqui já que tem esse outro meninão aqui acho que eu vou transformar a adriade em ovelha eu odeio o brilho ódio a adriade é tão grande sim cara não dá para botar esse cara aqui de coisa ele é um dano imbecil cavalo o hipnótico voce lorando Agora isso aqui vai ser lindo Isso aqui vai ser lindo É, não estamos lindos Poético vai Oh, perfeito Booyah Cultivo de Slip enemy troca o level of leather ships 59 mil Ok Blah, blah, blah Quem viu a revivir das plantas Porra Toma Não Caralho, jazer Não Caralho, jazer É forte Sentir Ai Ai Caralho, serrante aí tá Eita, serrante aí tá foda demais Ai 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 É filhotão Cacete Cacete Há 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 Contemple a treta Fazerendo maldito Agora fica doido Atenção a plantinha até bater a tomou filho o que o reto mesmo aqui a gente pega em todo mundo socorre 3 botar para dormir eu botei em geral para dormir é um time muito fraco tentando aqui realmente fazer uma coisa ah não, aí tu estrapaceou lazarinhão ai que fodeu vou ter que sumonar também ladrão acho que esse aqui eu não consigo então então é guerra cadê a margem game over vamos pegar ela logo ah vai agora eu odeio esse chá cara eu odeio esse toque chá porra arrombado morre cara clico não não é é não não é bom é bosta é isso aqui foi um experimento ruim e a filha da p e aí e aí e aí e aí e botar aí a notar caçar o urso mesmo é só roubado a difícil de ganhar esse jogo o fracassado Eu não estou usando as paradas fodonas que eu posso usá-las, mas eu não gosto também. Eu não gosto também. Eu já estou me divertindo com o The Hero, mas eu vou começar a jogar de verdade. Mas não me deu. Então por enquanto tem que dar uma segurada mesmo e esperar um pouco O Berserk, ah não, maluco, maluco pegou o Berserk Ele fez um clone do urso, ai que lindo A gente tá fugindo dela O Berserk 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 Ah, não. Apesar do espelho. Ah, foda-se. Show. As árvores são monstros. Monstros, monstros, monstros. . Pô, é. Era pra ir solto. . . Eu vou dar um despelle aqui no meu amiguinho Que é necessário Mas acho que o jogo tá pra mim assim Eu tive que fazer uma coisa diferente Bom, eu vou dar um despelle aqui Eu tenho que descrever Para estar Nossa, nem se espalhou Que coisa forte Cadê o outro grandão? É tu né O quê? Ah tá Eu vi o damage e não vi a quantidade Fiquei morrendo Confundi a porra toda Nossa, que horrível Claro Acho que eu... acho que eu mudei mal nessa em Eu acho Não posso pular para um humano O bom para o humano é um cacete Eu vou... o último O último do mal aqui O tivo do árvore matava ele sabia O falo é um fã um lixo O que é isso? E aí e não sai cara do lado do inimigo vai embora eu tenho paciência para traidor não pegou a sente a sente a sente não desgraçado E aí o jogo tá para mim só que não eu vou botar essa porra aqui essa aqui é mais fácil E aí E aí eu perdi E aí E aí E aí é bom é isso E aí o é isso porra e o problema não E aí Só se eu conseguisse ganhar mana Deixa eu colocar o escudo nele E aí Também esse bichão aqui tá com ataque ponta já O bichão é bravo mesmo Tá aqui Vale Não não me ataca não Lazarinho Isso Tá com Isso Tá com Isso Caralho Ganhei Vai se foder Ganhei Perdi Vai ser difícil pra caralho Mas eu tenho uma estratégia Necropet Só botar pra cá E aí Bom Ehehehe Garotão Quanto tem de at... Ah ele colou em mim Caralho Olha o arqueiro caralho O mago é implacável filhote E aí Que é isso Cara ele não vai conseguir chegar aqui em mim nunca Eu tenho que botar pra cá Pra poder correr um pouco dele Ele não vai conseguir me derrotar não Não vai mesmo Não vai mesmo Tem de risco Tem de tudo Mas... Tá na hora de roubar É Aqui Galera Galera Batalha do caralho Galera Não esperava que isso foi tão caótico assim, mas... É Foi mas eu venci graças ao arqueiro que ganha no ataque aí de infinito caraca aí é o counter levou tudo eu tive que ter pego esse cara é o druida e a ele tem faunas eu tava com satis não fodeu também canibal não é uma merda né eu falhei mas eu vou refazer essa daqui sério mas foi legal 4 bom isso gente fiquei até cansado de verdade acabou a luz e 3 essa batalha foi muito da hora 10 milhões 30 o então o o o o o o o o